Eu agi muito pela emoção, né? Sobre valores. Ah, eu vou fazer esse curso. Aí eu nunca tive a semelhança de, meu Deus, cadê uma peça pronta desse curso? Ela só fazia o injetamento. Eu tô te falando, eu vou pegar uma peça prontinha aqui e mostrar, olha, aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente. É pegar as peças e mostrar, né, Alexandre? Mostrar, olha, isso aqui é o que eu vou ensinar a vocês, que é o que eu faço, entendeu? É o que eu faço. Ensino vocês a fabricar as peças e mostro pra vocês o que vocês vão aprender a fabricar, né?